A pandemia afetou muito o processo educacional para todos e os desafios que eram grandes ficaram ainda maiores. Mas tem muita coisa boa acontecendo e uma delas é o programa de ensino integral que vem sendo implantado em várias escolas do estado de São Paulo. Em Taboão da Serra, eu fui visitar a Escola Estadual Gilberto Freire, que já está funcionando em período integral, e pude ver de perto as mudanças positivas. Alunos animados, protagonistas do processo de educação, com maior tempo de permanência na escola, disciplinas eletivas, apoio para o desenvolvimento do potencial de cada aluno, atividades extras curriculares, boa alimentação e muito mais. No próximo ano, Taboão da Serra e Embu das Artes terão 21 escolas em período integral, o que significa melhoria da qualidade de educação para as nossas crianças e jovens e um futuro melhor para todos.